Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tu falou que tu é piloto de não sei o que, piloto de drift. Essa parte aí é que assim né... É mentira na verdade. Não, não é mentira. Eu virei piloto em uma semana. Porque tipo, eu montei um carro e fui participar de um campeonato. Então eu sou piloto de drift. Não ganhei porra nenhuma, mas eu sou piloto. Entendi. Mas eu faço um monte de coisa, trilha de carro. Mas daí tu mandou bem nos drift? Puta, apavorei irmão! Ai, eu brilhei! Mano, eu brilhei, eu brilhei. Não é mesmo? É, todos... O que vale é a bagunça. Eu não tô nem aí. Se eu vou ganhar, eu não vou. Tem um irmão curto dessas porra também? Ele é meu parceirão. Ele é o dublê, você não tem noção. Ele falou pra mim, ele falou que quando começa o bicho a pegar, ele coloca o irmão. É gêmeo né? É não, na verdade ele é o problema da nossa relação assim né. Por quê? Porque tipo, ele é meio loucão, tá ligado? Ah! Oi! Não, mas por exemplo, agora ele me levou pra fazer uma trip, descer do Piauí até o Maranhão pela água de kitesurf. Demoramos nove dias pra atravessar isso aí. Caralho! Cruzamos os lençóis maranhenses de kitesurf. Irmão, eu chorava. Chegou no meio dos lençóis, não tinha uma sombra, não tinha nada. Eu falei, otário, por que você me colocou aqui? E ele tomando pinga na maconha, fumando e ia kitesurf. E eu me levo embora. E eu tenho pavor de avião, pavor. Alguma coisa que eu tenho medo, avião. Mas eu não tenho muito medo dele cair assim, eu tenho medo de ficar preso lá dentro, tá ligado? Caralho! Eu sinto claustrofóbico. Aí indo pro pico, eu já chorei, queria levantar, sei lá, que surtei, tá ligado? Ele já me abraça, ele fala, não Igor, calma, calma, tô aqui, otário. E quando ele tá junto, tá de boa. Ele por mim, eu por ele. Caralho, vocês são muito doidos, mano. O cara descendo a porra da serra de cueca, tá ligado? Eu vou te falar que esse daí é uma das menores. Mas teve um negócio que você subiu, né? Vocês pararam numa estrada também? Tinha um prédio abandonado? O que que era? Verdade. O famoso esqueleto. Casa mal-assombrada. Como é que é? Ah, era um prédio, né? Só que acho que em Itaiaí não pode ter, né? Um prédio muito grande. E eles embargaram a obra e ficou só o esqueleto. A nossa diversão era escalar aquele prédio. Subia por fora dele lá. Nossa, era sinistro, brother. Sinistro. Que porra de ideia é essa, cara? Sei lá, cada um vai na trilha. Que doideira essa porra, cara. É. E aí tu tinha uma espira qual é? Vou escalar essa porra. É, vou. E aí tu dá pra subir ali, vamos subir. Mas subir era subir... Qual que é a altura que vocês subiram? Ah, o prédio eu acho que eu tive até uns 30 metros de altura. E tu subiu até onde? Até o topo. Tá maluco. Caralho, tu é maluco. Mas ele sobe por escada, só que não tem beiral, né? Só que a última parte é sinistra. Que você tem que passar por fora dele, assim, ó. E peso pra subir pra cima, pro teto, tá ligado? Sobe que já chega, treme tudo, assim, ó. Tá maluco. Caiu, virou pra tema, né? É lenda. Mas a nossa meta é essa, é virar lenda. Eu não quero ficar rico. Teve um cara lá, não sei aonde, que fazia escalada em prédio, que virou lenda, né? Eu tenho que virar lenda. A meta é essa. Não é ficar rico, não é ser um cara bem-sucedido. Não quero saber de porra nenhuma. Quero surfar até 100 anos de idade e lembrar... Pô, surfistão era monstro. A meta é essa. Não é ficar, né, mano? Tipo, escritório. Isso é louco. Então, mas engraçado que não é todo mundo que fica bom assim, né? Eu tava vendo o Diego Hipólito, ele até postou no TikTok esses dias. Ele tá assim, aí mostra, bem falhado, aí ele joga pra trás, aí parece que arruma. Mas assim, ainda não tá preenchido 100%. É porque tem mais de uma técnica. Tem uma técnica que é uma que tira uma tira de couro aqui de trás da cabeça. Aí fica uma cicatriz feiona, tá ligado? E aí daquela tira de couro ali, os caras tiram os cabelinhos e implantam. Uma vez eu fui num shopping, bom, fui num shopping no fim de semana. E aí tinha uma fila pra entrar na loja por causa da pandemia, não sei o quê. E um cara da minha frente, ele tinha feito, ele tinha meio que acabado de fazer essa cirurgia que eu tô te falando, que tira um pedaço. E aí tava começando a nascer os cabelinhos dele. Só que ele era carecão, tá ligado? Assim, ele tinha, aqui a parte de cima dele era zerada mesmo, isso aqui tudo aqui, assim. Brilhante. É brilhante. E aí o implante dele, que foi feito com essa técnica aí que eu tô te falando, ela não tinha cabelo suficiente nessa porra. É muita área, né? É. Aí ficou, parece que ele fez um moicano falhado, só que assim no meio. Então tu via que aqui, dos lados, assim, ele não implantou. Então ali ainda tava brilhando, tá ligado? E aqui tava com os bagulhinhos ali, os brotinhos. Horrível. Não é um trabalho artístico também pôr o cabelo, né? É, com certeza. Porque o médico tem que saber onde pôr, como pôr, né? É, o cara... Quando pôr torto. É. Não, quando eu fui lá, eu fui lá, eu fiz aqui em São Paulo, cara. Eu fiz lá na Dr. Hair, eu acho que é Avenida Interlagos, Avenida não sei o quê. Mas eu não sei. E aí, e aí... Bom, o Instagram dos caras é Dr. Hair, quem quiser aí. É, o cara, cheguei lá, o Stanley, que é o médico lá, ele olhou minha cabeça assim e tal. Já tinha ido e feito umas consultas antes e tal. Daí ele desenhou como era meu cabelo assim, naturalmente e tal. Fez um bagulho aqui assim, com a caneta, marcou assim tudo, assim, os ângulos, não sei o quê, o caralho. E eu saí de lá. E tá igual como era mesmo? Cara, tá. É mesmo? Não, na verdade, tá mais legal. É. É que ele não tinha, ele não tinha esse Vzinho assim na peça. Não, mas é porque eu já tinha ficado careca. Não, mas você não te conta, se você tinha cabelo, você não tinha esse formato de... Tu nem me conheceu com cabelo. Eu vi foto, caralho. Não tinha o V ali? Não tinha, caralho. Muito mais style. Então é isso que eu tô falando, fica melhor até do que... Ele te elogiou, tá com o pé atrás? É, então, tem uns caras... Cara, tá com medo. Não, tem uns caras que... Aí, essa técnica que eu fiz é diferente, tá ligado? Vai tirando os pontinhos ali e implantando aqui. Isso é uma técnica diferente dessa de tirar a tira. E tem uns caras que vai pra Turquia. Só que na Turquia o bagulho é feito meio... De um jeito meio Ford, tá ligado? Coloca uma porrada de gente e faz todo mundo igual. Aí fica todo mundo com a testa assim, retinha, tá ligado? Fica todo mundo igual. Então, e tem o lance também do... E se tu voltar pro Brasil e deu merda? Como é que tu resolve? Quem é que dá manutenção? Tá fodido? Tá fodido. Volta pra Turquia. É, e tem que rolar de dois em dois anos uma manutençãozinha, sabe? Tipo, recolocar... E eu acho que já tem que colocar... Tu tirou isso do teu cu, cara? Eu tô vendo aí que pra você precisava de mais uma sessão, cara. O cara falou assim, cara, daqui a um ano, não conta com o cabelo antes de um ano. Então, o meu tem, sei lá, cara. Tem uns... Seis, sete meses, oito. Acho que já tem uns dez meses já, hein? Não tem, não. Cara, aí você tá cabeludão, hein, bro? Sim, sim, teu cabelo... Tem um monte de cabelinho ainda, pô. Agora tem menos porque eles estão crescendo, mas... Quando eu passo a mão assim, eu sinto o estoquinho, tá ligado? Então tem cabelo ainda nascendo, ainda. Posso sentir o estoquinho? Porra, sente aí, caralho. Deixa eu ver esse estoquinho aí. Eu não senti, não. Eu tô vendo um buraco careca aí. Falou que vai lançar vários modelos novos de monociclo esse ano. O que vai lançar da hora, hein? Ó, eu vou dar um spoiler aqui que eu não soltei nem no grupo ainda. Ih, caralho! Mas vai ter uma roda dessa aqui, aro 20. Um monociclo aro 20, que é com suspensão e aro 20. E a potência? Isso não tem ainda, não liberaram. Mas vai ser maior que essa e vai ser com mais autonomia também. Isso aí deve vir até pro meio do ano, já deve estar rolando aí. Pra mim, o problema do King Song é isso. Eu acho muito lento. É, mas você sabe que não foi assim no passado, né? Eles eram velhosos. O que acontece é que as fabricantes, Monark, elas têm muito pé atrás com essa coisa de muita performance. Porque dependendo de quem usa... Ah, eu já vi. Dependendo de quem não... Eu também tô com a minha aqui, ó. Não ri não, Monark. Vocês vão inventar cada uma também. Não ri não, João. Não ri não. Pra cara não, pra não estragar o velório. Eu não ri não, irmão. Você é parceiro, caralho. Eu tô tentando encontrar ele aqui. Nós que é 100km de monociclo. Puto, o mais legal é você entrar e correr do segurança. Quando ele não deixa, irmãos tem que ver com pega-pega da porra, porque eles também têm veículo elétrico. Puta, esses dias eu tava dentro do shopping e supermarketing e o segurança veio na bota. É que você não pode andar. Eu tava acelerando, descendo a mais escada. Mas aí, esse cara, ele foi pra escada rolante. Ele foi pra escada rolante com o monociclo no pé, assim. Entendi. O que a escada rolante fez? Isso aqui, ó. E o monociclo foi embora. Pá, 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 pá. Caiu numa família, Monark. Isolaram a área lá do andar, chamaram segurança. Foi um caos, assim. Caralho. Aí, depois ele falou, fala pra ninguém andar com o monociclo na escada rolante. Falei, nem preciso falar isso. Já tá óbvio que não pode montar no monociclo na escada rolante. Você tem que segurar de ladinho, né? Não tem como. Mas, assim, são essas bizarrices, às vezes acontecem. Deu uma ideia pro arrombar. Dá lá. Vai descer a escada rolante no chão. Porque descer lá a pé é difícil, né? Você vem de monociclo, você vai parar lá embaixo. Que se foda-se, vai dar ruim. Ó, mas é muito louco fugir dos guardinhas, velho. Eles vêm na bota e fica puto. Aí, se desvia deles e começa. E eu me escondi embaixo do carro, assim. Fiquei lá, vende carro também. E eu fiquei no estacionamento do carro escondidinho. Puto, o cara pegou eu lá, escondido. Acredito? Acho que nas câmeras ele foi acompanhando, né? Ele falou, ó, tá dentro dos carros lá. E falaram um monte pra mim, querendo me agredir e tudo. Mas vocês estavam bravos, né? E eu entendo. Irmão, desculpa. O segredo é desculpa, velho. Foi sem querer. Eu me empolguei. Não acontece isso. Ah, imagino que sim, né? Sei lá, caralho.